Apaixonada pelos trens, seus apitos, sua forma de trafegar pelos trilhos. Foi com essa paixão que uma moradora de uma rua próxima ao Museu Ferroviário tentou demonstrar o carinho pela Maria Fumaça. Pensando nisso, ela teve a ideia de contar uma história que se passa nos trilhos da Ferrovia Tereza Cristina. Foi assim que Edilazin teve a ideia de mostrar aos leitores de seu livro que tem como nome Sua Majestade, Dona Locomotiva, Esta Paixão e Gratidão, dedicada às famílias de ferroviários, incluindo a dela. Esse livro nasceu em setembro de 2018, quando eu fui convidada para fazer o abraço coletivo na Pacific 53, no movimento Esse Trem é Nosso. Aquele dia eu me senti extremamente emocionada, porque desde pequena eu sou apaixonada pelo trem. moradora aqui próximo do Museu Ferroviário, esse movimento me trouxe esse sentimento de pertencimento ao Museu Ferroviário e eu achei que aquele era o momento de a gente realmente mostrar o nosso amor pela locomotiva, por toda a história ferroviária da nossa cidade. E à noite eu coloquei isso no papel. O livro também tem como ideia principal trazer a atenção das pessoas a virem conhecer o Museu Ferroviário. Mesmo sendo ilustrado, o livro não chamou apenas a atenção das crianças, mas muitos adultos também se encantaram e relembraram um pouco do passado. O livro me surpreendeu, porque eu achei que inicialmente ele seria só para crianças, mas ele já tocou o coração de alguns adultos e eu acredito que muitas pessoas vão fazer um passeio, vão retornar nas estradas dos trilhos. A museóloga e hoje uma das responsáveis pelo Museu Ferroviário de Tubarão, Silvana Silva de Souza, conta a importância que o livro traz como estímulo para o museu. A Ferrovia Tereza Cristina, hoje, a Ferrovia Tereza Cristina foi implantada em virtude do carvão mineral descoberto aqui na nossa região. Então, valorizar a memória, a história desse percurso, desses trabalhadores, sobretudo, dessas comunidades lindeiras que nasceram a partir dos trilhos dessa estrada de ferro é muito importante. De uma maneira leve, colorida, de uma maneira que a criança, desde pequena, ela já consegue construir esse amor pelo trem, pelo trilho e por toda essa história.